Hoje nós vamos fazer brusquetas de mussarela de uva. Começamos aquecendo o azeite de oliva extra virgem olé. Adicionamos o alho picado. Refogamos até ficar levemente dourado e aromático. Agora é hora de adicionar os tomates pelados em cubos olé. Refogamos por dois minutos. Adicionamos manjericão fresco. Vamos fazer aquelas brusquetas gostosinhas. Vou regá-lo com um fio de azeite de oliva extra virgem olé. Assim garanto a crocância, o sabor e aquele aroma. Agora é só colocar generosas porções de tomate refogado sobre as brusquetas. Vou fazer uma leve correção de sal. Para a finalização, adicionamos deliciosas rodelas de mussarela de búfala ou a mussarela de sua preferência. Decoramos com manjericão. Aquele toque com azeitonas fatiadas olé. Brusquetas prontas. Que delícia, hein? Tenho certeza que a família ou o casal, todas as pessoas vão amar as coisas bem feitinhas. As receitas completinhas você vê na descrição do vídeo.